Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal, tá bom? Solta a vinheta aí, editor, por favor. Salve, salve, rapaziada, galerinha do canal Japinha Perfumes. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje mais um vídeo aqui no canal do Japinha. Por favor, pra você não perder o costume, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu gostei pra fortalecer o canal e me segue lá no Instagram, arroba davidsilva6801, tá? Me segue lá que eu vou mandar, assim que sair vídeo daqui, eu mando pra lá, mando qual é o perfume que vai ser o primeiro, mando qual é o perfume que vai ser a resenha do dia, tá? E por favor também, segue lá o Instagram da minha filha, que é baby.zarta, tá? baby.zarta, baby.zarta. Escreve lá, por favor, dá uma olhadinha lá no Instagram dela, por favor. E esse vídeo é um oferecimento do nosso amigo DejupaFans, que é o nosso patrocinador aqui do canal, e também tem o nosso amigo também Salmos23, que é o nosso amigo Jorge, que é patrocinador também do nosso canal. Gente, vou ficar de pé um pouco pra você ver, ó, que camisa linda que Jorge mandou pra mim, ó. Salmos23, essa aqui é a marca Salmos23, muito bom, tá? As camisas de alta qualidade, também tem o versículo atrás, tem o versículo aqui na frente, gente, Jesus Cristo, que tem o Salmo, o versículo bíblico, que é 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20, essa camisa é do Salmos23, muito top, tá? Eu indico vocês a conhecerem eles, e também tem o nosso amigo mais novo do canal aqui do Japinha, que é o nosso amigo Grunge, a marca Grunge, que é o do filho de Jorge, que é o Grunge, muito top, tá? Também as camisas são alta qualidade, eles tem camisa, tem moletom, tem tudo que você quiser lá, jaqueta, tem tudo que você quer, tá? Vamos lá, hoje nós estamos falando a respeito de um perfume maravilhoso, contratipo de uns perfumes muito hypado aí no mundo, eu tô falando de quem, Japinha? Você tá falando de quem? Tô falando do meu amigão aqui, ó, Kairos, ou é Kairós, Kairos, da Nuance Elo, tá? Muito top, contratipo nada mais nada menos do que o nosso amigo Versace Eros, usei horrores, tá? Usei muito esse perfume, muito top, bom, e aí Japinha? Qual é a projeção e a fixação desse perfume? Ele fixa bem, ele fixa assim em média 8 a 9 horas na pele, na roupa ele fica, é, muito tempo, tá? Por muito tempo, ele fica por muito tempo na roupa, mas é um perfume que... fixa em média 8 a 9 horas, como eu falei pra vocês, projeta em média 1 hora e meia, tá? Chega até, às vezes chega até 2 horas, depende do tempo, tá? Depende do momento, depende do clima, que ele é clima, mas a menos, tá? Muito top, gostei muito desse perfume, é... E as notas olfativas dele, eu vou ler pra vocês agora. Ele foi lançado em 2020, tá? Pela Nuance, Nuance Elo, e aí ele tem aqui, ó, hortelã, maçã, maçã verde, limão siciliano, nota de coração, ele tem fava tonka, tem também girânio, ambroxan, e as notas de fundo tem baunilha de Madagascar, vertiver, musgo de cavalo, cedro da Virginia, e cedro atlas, tá? Muito top, perfume maravilhoso, é Japinha. Ele é parecido com Versace Eros? Sim, parece, mas eu não dou, assim, 80% de parecido, ele chega, em média, a 70% a 60%, porque o original, ele abre mais, ele é muito fresco, e esse aqui, ele não é tão parecido, ele é mais um pouco sintético do que o original, tá? Ele é mais sintético um pouco, ele é mais assim, que a gente vê assim, que ele foi um pouco forçado, mas ele é um perfume bom, um perfume que você pode usar, perfume, é, pelo valor do nosso amigo, Versace Eros, esse preço dele é muito bacana, perfume muito caro, tá? Mas você pode comprar tranquilamente, porque ele substitui, sim, o valor, e o preço é muito bom, tá bom, gente? Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela compreensão, esse foi mais um vídeo para o nosso canal, o Kairos da Nuance Eros, você pode comprar tranquilamente, e ele parece sim, mas não tão, feito o original. Tchau, gente, beijão perfumado, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente, Deus abençoe.